Você me transformou, tanto dentro como fora Eu não vejo a hora de poder me libertar Eu fui deixando, com medo de perder Agora quero ter, o meu jeito de pensar O amor é uma troca, cada um cede um pouquinho Com calma, com carinho, quero também opinar Você me absorveu, me deixando isolado Eu fiquei calado, mas agora vou falar Desde o início, quando a gente conversava Eu concordava, dando a você razão Passava o tempo, você decidia tudo E eu fiquei mudo, pra evitar confusão Agora chega, quero ser também ouvido Tô decidido, até minhas opiniões Se nós queremos, viver juntos a vida inteira Dessa maneira, machucamos os corações Ainda tem tempo, para a gente se entender Basta querer, que seremos bem felizes Amor é planta, que merece ser cuidada Quando regada, cresce forte nas raízes Foi tão bonito, quando eu lhe conheci Me envolvi, me entreguei de uma vez Mas com o tempo, entre nós só a tristeza E a certeza, deu lugar para o talvez Vou esperar, de você uma mudança Tenho esperança, que me aceite como eu sou Vamos viver, o amor intensamente Daqui pra frente, tudo que passou, passou Espero que entenda, que será melhor assim Não é o fim, não é o fim Dessa nossa relação Busquemos juntos A nossa felicidade A desigualdade Não constrói uma união Casal que combina A paz reina absoluta Não tem disputa Se respeita opiniões Se a gente quer Viver bem a vida inteira Seja parceira Em todas as ocasiões Ainda tem tempo Para a gente se entender Nos basta ter Amor e cumplicidade Se no começo Você me compreendia E até ria Com tanta felicidade Se no começo Você me compreendia E até ria Com tanta felicidade Com tanta felicidade E até ria Com tanta felicidade Obrigado.